Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje estou trazendo uma descoberta, algo meio que bombástico aí nos mesmos moldes de Raftel, na verdade se chamar Left Tail, exatamente. Mas antes de eu falar, aproveita pra se inscrever se ainda não se inscreveu, ativa o sininho pra receber notificações. Se você for um inscritão já mangaláctico, deixa o like pra dar uma fortalecida aí pro canal. Bom, vamos lá, se o que eu descobri aqui se comprovar, temos uma coisa incrível que nos apontam para a última ilha. Os quatro road polyglyphes marcam o X do tesouro. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como o Oda pode ter enganado a gente que na verdade os road polyglyphes apontam pra outra coisa. Eu acho que é bem spoiler esse vídeo, quando eu mesmo acredito no que eu falo, porque o negócio está sinistro mesmo. Então assiste até o fim porque você vai ficar de boca aberta com essa descoberta. Tivemos a confirmação de que Road Star é a última ilha do Log Pulse na Grand Line. Mesmo que na realidade já soubéssemos disso com certeza desde a época daquela conversa na ilha de Zou. Ou mesmo quando o Crocus a citou pela primeira vez com aquele mapa que ele mostrou. Convenhamos que a última ilha dos Log Pulse não é nada fácil de ser acessada. O Roger diz no capítulo 966 que ele e a sua equipe chegaram a Road Star 13 anos antes do seu encontro com Oden. Mas também que eles foram os primeiros a realizar esse feito. Parece até um tanto estranho que em mais de 800 anos de história após o século perdido, ninguém jamais tenha alcançado Road Star Island antes de Roger. Sabemos que o mundo atual de One Piece vive em uma era de descobertas nas navegações. Nós nem mesmo temos um mapa oficial do mundo, coisa que a Nami vai fazer ao final da jornada porque esse é o seu sonho. Portanto, embora Raftel seja a verdadeira última ilha a ser descoberta, chegar a Road Star Island também é um desafio e tanto. Temos o mistério de como Roger sabia que existia uma outra ilha além daquela. Ele disse que sentiu que existia mais uma para enfim conseguir viajar por todo o mundo. Talvez possamos atribuir esse sexto sentido, essa descoberta dele à voz de todas as coisas. Um chamado direto de Raftel para o futuro Rei dos Piratas. Ou seja, quando você chega em Road Star, para uma tripulação, podemos colocar, comum, pode ser a sua última parada se você não tiver a voz de todas as coisas, alguém como Oden ou Nico Robin na sua tripulação, ou uma pessoa da tribo dos Três Olhos a bordo do Senovil. Isto por si só mostra a dificuldade de concluir essa jornada, mas Roger descobriu a lenda e ela se espalhou. Logo o mundo todo ficou sabendo desta ilha inédita que existia após Road Star. Sabemos que o quarto Road Poneglyph desapareceu e temos algumas possibilidades de onde pode estar. Pode ser o tesouro do Capitão John e eu gosto desta linha porque traria o bug de volta à cena. E outra que eu gosto muito é que esse último Poneglyph talvez esteja, aquele que estava perdido na Ilha dos Homens Peixes, talvez possa estar na última ilha e quem vai estar lá esperando é o próprio Shanks, o guardião dele. Pode ser esse o momento do encontro de Luffy e Shanks. Se o Road Poneglyph não estiver em Road Star Island, chegar nesta ilha não teria tanta importância para a trama. Luffy e companhia poderiam ignorar esta etapa. Exatamente, para que ele iria para Road Star se ele já tem os quatro Road Poneglyphs? Então provavelmente o último se encontra nesta ilha. Se começarmos a analisar os Road Poneglyphs, estas pedras com três coordenadas delas, talvez seriam suficientes para encontrarmos um ponto ou vários deles. Mesmo que demore para vasculhar a linha de trajetória, com paciência pela lógica talvez fosse possível encontrar algo. Muito difícil? Sim, mas talvez não impossível. Obviamente que por motivos dos riscos, navegar desse lugar é muito difícil e eu acho extremamente complicado alguém se arriscar para tentar achar Left Tail com apenas três Road Poneglyphs. Porém, eu acredito que os Road Poneglyphs forneçam a localização de outra coisa. O guia definitivo para chegar à última ilha. Os Road Poneglyphs apontam para uma estrela. Scopper Gaban é quem desenha o mapa no capítulo 967. Para quem não sabe, a atividade de se fazer mapas é chamada de cartografia. Uma das maneiras mais primitivas, se pudermos colocar assim, de orientação era realizada através da observação dos astros e das estrelas. No decorrer de muito tempo, os viajantes usavam com frequência esse artifício. As principais referências eram a Lua, o Sol e as estrelas. E foi nesses estudos de cartografia que se definiu o Norte como sendo representado sempre na parte superior dos pontos cardeais. A convenção de colocar o Norte no topo dos mapas ocorreu ali por volta do século XV com o Renascimento Europeu e o início das grandes navegações. E o maior desenvolvimento científico e astronômico aconteceu nesse ponto onde foi influenciado na cartografia. Entre os aspectos que estão diretamente ligados a esta convenção podemos citar a invenção da bússola e a descoberta do Norte magnético através da referência da Estrela Polar que existia e existe no firmamento. A Estrela Polar é uma estrela que está alinhada com o eixo de rotação da Terra ou muito próxima desse eixo imaginário. Por ser uma estrela fixa, ela sempre se encontra no mesmo ponto e por isso se tornou referência para navegações e, claro, viajantes. E olha que interessante, One Piece é um mundo simétrico, ele não possui polos. Aliás, vejam o meu vídeo de como possivelmente o mundo de One Piece foi criado por alguém em posse, talvez, da Opio e Opio no Bee. Deixa aqui no card e eu confere esse vídeo aí que está bem legal. Mas, continuando, sem polos do mundo de One Piece é impossível você achar a Estrela Guia utilizado em navegação. E acredito que os quatro road polyglyphes apontam para essa estrela. Eles dão coordenadas perfeitas de qual seria ela, quem é Polaris no mundo de One Piece. Por isso, os quatro road polyglyphes são essenciais. Com apenas três pedras, a margem de erro é enorme. Se pegar a estrela do lado, vai navegar infinitamente sem achar nada. Eu não disse ainda o nome desta estrela usada na navegação. É Polaris, mas também ela é chamada de Load Star. Exatamente. Load Star é a estrela situada no Zenit do nosso polo magnético utilizada por marinheiros antigos como referência para navegação. Então sim, galera. Polaris, também conhecida como Load Star, deu uma bagunçada em tudo agora. Se você se lembrou da última ilha dos Log Poses, ainda faz mais sentido. É lá que Roger descobre que existe mais uma ilha e após ela, todos os Log Poses entram em parafusos girando loucamente e tornando impossível de se navegar. O que deixa mais confiante aqui sobre isso é que Road Poneglyph ainda não teve sua romanização oficial na série. Quando Oda usa a escrita latina para nomear algo e não os caracteres japoneses. Quem é mais antigo e acompanha o PIS há bastante tempo deve ter se deparado em algum momento com alguma legenda antiga do anime ou mesmo com o mangá lançado pela Konrad com Luffy sendo nomeado como Ruffy. Quem não se lembra disso? Por quê? Porque não tínhamos ainda a romanização oficial, a escrita oficial do nome de Luffy com L. Então foi colocada ali somente pela fonética. Escutavam Ruffy, colocavam Ruffy. A mesma coisa com Raftero, que era Left Tail, mas pronunciado, não tinha a escrita oficial latina. Saiu como Raftero virou Raftel. Temos então os Rodo-Poneglyphs. Interessante, né? Os Road Poneglyphs não tem romanização oficial e são chamados de Rodo-Poneglyphs. Então saca só galera, por 20 anos nós achamos que a última ilha se chamava Raftel por conta disso. Por 20 anos talvez achemos que precisamos de 4 Road Poneglyphs, quando na verdade talvez precisamos de 4 Lodi-Poneglyphs. Os 4 indicam a localização de Lodestar para se chegar até a última ilha. Essa daqui é geralmente a representação de Lodestar na navegação do nosso mundo real. E olha que coisa maravilhosa temos nas histórias de capa de Enel lá na Lua. A Lodestar representada nas cenas das raças antigas que geralmente atribuímos ao reino antigo onde possivelmente está a Left Tail. Portanto pessoal, se preparem que possivelmente os Road Poneglyphs sejam na verdade Lodi-Poneglyphs. Os 4 apontam para Lodestar, a estrela guia dos navegadores. Com isso não precisamos de Log Poses porque o campo magnético de One Piece é extremamente louco. Os polos não existem e com isso eles vão achar a estrela definitiva para conseguir mapear e chegar na última ilha. Então é isso, se preparem. Eu acho que é isso, acho que os 4 Road Poneglyphs apontam para uma estrela. E a partir dali entra aí nossa Nami com a sua cartografia para desenhar um mapa definitivo para se chegar a Left Tail. Falei que ia dar uma bagunçada né? É praticamente um spoiler, é quase como se lê os Road Poneglyphs ou Lod Poneglyphs. Galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem curioso aí. Eu falei que ia ser um spoiler, se for mesmo me desculpem. É isso, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos, chame eles aqui para o canal para eles saberem essas curiosidades malucas. Até os próximos vídeos, valeu por assistirem. Fui.